Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades. Já está aí na sua tela, semana de 30 de janeiro a 5 de fevereiro, moral de notícias. Após 17 anos de conflito e bilhões de gastos, o Talibã ameaça 70% do território do Afeganistão. Macri suaviza a reforma trabalhista após protestos e pressão de líderes sindicais. Caso dos líderes independentistas catalães, detidos é levado à ONU. Escócia aprova a lei que exige 50% de mulheres em postos diretivos públicos. E China supera a Europa e assume papel de liderança em energias renováveis. E uma vez lido aqui o mural, claro, a gente vai para aquela aula de destaque. Então vamos lá, qual é a aula de destaque? Após 17 anos de conflito e bilhões de gastos, o Talibã ameaça 70% do território do Afeganistão. E antes, ou já durante essa pequena aula que eu vou dar aqui, já que você vai ter aí os textos, vai ter inclusive o link para ler, pesquisar sobre o que está pegando aí nesse país que fica aí no sul da Ásia, hein? O que está pegando? Então, achei por bem, já que é a aula aqui de destaque, falar um pouco da história desse país, Afeganistão, que, meu conselho aqui, como também professor de História e Geografia, vai lá no mapa e dá uma olhadinha onde é que fica o Afeganistão. O Afeganistão tem uma história muito interessante, como qualquer outro país, o Afeganistão tem aí uma história ímpar, por quê? Você pode aí verificar depois, em 1978, é aí que eu quero começar, já que eu tenho aí mais uns seis minutinhos, né? Acho que dá para fazer aqui um resumo rápido. Em 1978, o Partido Comunista Afeganistão tomou o poder com o apoio, claro, da União, da poderosa superpotência União Soviética. Estamos em 1978. Parte dos grandes centros urbanos, como Cabu, por exemplo, Até que não ficou aí muito mexido com essa subida ao poder do Partido Comunista, ateu, num país muçulmano. Será que isso dá aí uma boa combinação? Claro que não, não é, candidato? Então, no interior, principalmente em cidades do interior do Afeganistão, começou a aparecer aí uma insurgência. E ganhou nome, os mujahadins, que são pessoas muçulmanas, claro, o país é majoritariamente muçulmanos. E os mujahadins, eles começaram a fazer oposição ao Partido Comunista, inclusive, fazer o papel aí de guerrilha. Em 1979, tá, 79, a União Soviética entendeu que seria necessário ajudar o Partido Comunista mandando armas, alguns adílios militares, para combater essa insurgência aí dos mujahadins. E é claro, no mesmo ano de 79, também no Irã, que depois você vai lá e dá uma olhadinha no mapa, o vizinho Irã, vizinho do Afeganistão, passa por uma revolução xiita. O tal Dayatullah Khomeini tomou o poder expulsando aí o Shah Reza Pahlé. E aí, o que ocorre? Isso na cabeça dos dirigentes da poderosa União Soviética. Peraí, se a revolução no Irã deu resultado e o Afeganistão é muçulmano e outras repúblicas da União Soviética também são, essa revolução xiita pode se espalhar por todo o nosso território que dominamos de países islâmicos. Então, a União Soviética passa a investir pesado nessa guerra, que se transformará no Vietnã da União Soviética. Sim. O que aconteceu lá nos anos 70, 60 e 70, para os Estados Unidos, se envolvendo na guerra civil do Vietnã, vai ocorrer a mesma coisa com a União Soviética no Afeganistão. Ou a região vai se transformar no Vietnã da União Soviética, onde os burjajadins vão, sim, duramente combater as tropas soviéticas, que aumentarão em número e efetivo em armas. E, é claro, o gasto disso tudo só vai subir. A União Soviética, a partir dos anos 80, começa a entrar numa crise econômica. Em 1985, já com a guerra quase tida como impossível de ser ganha pelas tropas soviéticas, surge Mikhail Gorbachev, isso na antiga União Soviética, que começa a costurar a saída das tropas soviéticas do Afeganistão. Devido ao grande custo que essa guerra tinha para a superpotência comunista. E, é óbvio, os americanos que ajudavam, e olha, o Afeganistão não contou com a ajuda só dos Estados Unidos. A China também ajudou os burjajadins. Inclusive, a partir de 1985, são mandados para os burjajadins um míssel Terra-A, chamado Stinger, que derrubava, no mínimo, uma aeronave soviética por dia. E, é óbvio, em 1989, os soviéticos resolveram sair do Afeganistão. E, em 1991, três anos depois, dois anos depois, a União Soviética vai entrar em colapso e falir. E, óbvio, saída dos soviéticos, as tribos que lutavam contra um inimigo comum, passaram a lutar entre eles, incluindo um grupo, os estudantes, que é de onde vem a tradução da palavra Talibã, que você, obviamente, já ouviu falar, e se não ouviu, está ouvindo agora. Essa pequena história que eu estou contando para vocês, é para vocês entenderem que um cara, um dos caras que lutou contra a União Soviética, com o apoio dos Estados Unidos, um árabe saudita chamado Osama Bin Laden, então, e aí você, claro, emenda essa história com o fato de Osama Bin Laden ter, depois de sido expulso da Arábia Saudita, ele era tido como um herói, porque o Afeganistão lutou muçulmanos de várias partes do mundo, lutando ali, numa guerra santa contra os comunistas ateus, e, é claro, o senhor Osama Bin Laden voltou para o Afeganistão e lá estabeleceu sua base de apoio terrorista, e depois, como você já está careca de saber, em 2001, nós tivemos aí o 11 de setembro, e no mesmo ano, em outubro, as tropas americanas entram no Afeganistão, amando o então presidente George W. Bush, e de lá para cá os americanos estiverem envolvidos no Afeganistão, e é por isso que o texto fala que, né, depois de 17 anos, o que vai, qual é o legado de tudo isso? O Talibã vem crescendo no Afeganistão, como você vai buscar aí no texto, e depois também na sua pesquisa aqui no link, não é? Onde você pode comprovar o problema que é hoje para os Estados Unidos e para os demais países no entorno, o fato do Talibã estar crescendo nesse país que conhece muito bem o significado da palavra guerra. Beleza? Então, espero que você tenha gostado aqui do pequeno resumo, e não deixe de conferir o link que você está vendo aí. Continuando aqui o nosso top atualidades, mundo governo. Macri suaviza a reforma trabalhista após protestos e pressão de líderes sindicais. Então, está aí o governo Macri, neoliberal, governo de direita, que substituiu a, então, ex-presidente Cristina Kirchner, e, obviamente, como o governo daqui está tentando implantar reformas no país, e a reforma trabalhista bateu de frente com o poderoso sindicato argentino. E é por isso que, para essa reforma trabalhista lá, o Macri vai ter trabalho, como já deu para perceber, é quase como está passando aqui o nosso, então, glorioso Michel Temer para fazer a reforma da Previdência. Ok? Relação. Reforma trabalhista e protestos. Sugestão de leitura. A Argentina adia debate sobre reforma trabalhista, conforme cresce a oposição à proposta. Mundo ONU, caso dos líderes independentistas catalães, detidos, elevado à ONU. O resultado, que já lembramos aqui, lá do plebiscito em dezembro, não deu vitória ao governo espanhol, pelo contrário, incitou mais aí essa história de separatismo, da Cataluña, da Espanha. O ex-governador da Cataluña, Pingum, ainda continua em alta, e os dois senhores aqui estão detidos. E isso está sendo levado à ONU. E aí fica aqui também uma reflexão. Se o Lula não for absolvido pelo Supremo, será que ele apela para a ONU? Não sei não, hein? Relação. WGAD e líderes catalães detidos. Sugestão de leitura. Justiça da Espanha decreta prisão para dois líderes separatistas catalães. Mundo Lei. Escócia aprova a lei que exige 50% de mulheres impostos diretivos públicos. Parabéns aí para a Escócia, mais essa inovação que isso reflita em todo o Reino Unido, Europa, e aqui também, no continente americano, não só no Brasil, mas inclusive nos Estados Unidos. Está aí o link para você conferir. Relação. A aprovação de lei e igualdade de gênero. Sugestão de leitura. Jornalista da BBC se demite por discriminação salarial. Mundo Natureza. China supera e assume papel de liderança em energias renováveis. Já lembrei vocês aqui, vou lembrar de novo, a China é o maior poluidor do mundo, não é? Pois é, qual é o país que mais investe em energia renovável? A China. Já superou a Europa. É a Europa que, olha, não investe pouco, não, hein? Bem diferente dos Estados Unidos. Não esquece, viu, candidato? Enquanto eu passo aqui os outros slides. O que é energia renovável? Muito fácil, não é? A diferença, a dificuldade, às vezes, fica para você identificar o que é energia renovável limpa e o que é energia renovável não limpa. E fica essa reflexão para você aí. Relação. Energia renovável e tecnologia. Sugestão de leitura. Fontes de energia renovável servem de exemplo para o Brasil. E vamos para a solução, o desafio da semana passada. Se você não sabe qual é a questão, ela está aí na sua telinha e eu espero, e aqui no NEAF todos nós esperamos, que você encontre aí e assinale a alternativa C. Sim, o presidente dos Estados Unidos sacudiu o tabuleiro internacional nessa sexta-feira, cada vez mais afastado de seus aliados europeus. Trump anunciou sua decisão de não validar o pacto nuclear com o Irã, que nós aqui já comentamos várias e várias vezes, o G5 mais 1, um dos legados do ex-presidente Barack Obama. G5 mais 1, porque você vai ter aí os cinco membros permanentes da ONU, não é? Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido. E Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China. E, é claro, mais um, porque é a Alemanha. A Alemanha não faz parte do conselho, não vai fazer confusão. Mas foi incluída nesse pacto, que deu ao Irã o direito de usar urânio enriquecido a 5% no máximo, para suas usinas nucleares. Não confunda também, o Irã não fala em investir em armas nucleares. O Irã não faz parte do clube atômico. O Irã quer urânio para usinas nucleares. E, é claro, também não esqueça, O Sr. Trump está detonando o legado do Sr. Obama. Um deles é esse pacto. Que, aliás, foi extremamente criticado, e é criticado até hoje, por duas nações importantes do Oriente Médio. A Arábia Saudita e Israel. Então, claro, o atual presidente Donald Trump quer, sim, jogar aí muita areia na engrenagem desse pacto. E vamos, então, ao desafio dessa semana. A palavra pode até ser a vencedora de 2017, mas não é nova. Ela foi cunhada em 1965 pela editora da Vogue, Diana Veylen, que a usou para caracterizar as mudanças protagonizadas por jovens nas indústrias da moda e da música. A palavra do ano 2017, eleita pelo dicionário Oxford, é A. Fake News B. Youth Cake C. Pós-Verdade D. Populismo E. Instagram E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 30 de janeiro a 5 de fevereiro. Esperando que você tenha gostado muito e prometendo voltar na segunda-feira de carnaval, hein? Muito juízo, hein? Vai sair no bloco aí, mas só depois de estudar, claro. E não vai abusar muito aí da pegação e das biritinhas, hein? Juízo. Prometendo voltar na semana que vem, você mantém o foco aí e a gente trabalha aqui. Bom carnaval! Prometendo voltar na semana que vem, você mantém o foco aí, 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 você mantém o